Olá gente, estamos aqui para mais um Indicando Canais, parte 1, quinta-feira, e o primeiro aqui, já vou começar a indicar para vocês, é o Princesa de um Conto Real, Gil, tá bom? Então, Gil Madeli, tá bom? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E não se esqueça, se não for receber notificações, fica difícil você assistir, é o Princesa de um Conto Real, Gil Madeli, tá bom? Então, passa lá, e não se esqueça de dizer que foi através aqui do Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá na Hilary, deixa o seu joinha maroto, beleza? É o Hilary Oficial, passa lá, viu? O terceiro é o Wallace e o Luquinha, passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, e não se esqueça de deixar o joinha maroto, beleza? Passa lá, é o Wallace e Luquinha, vamos ao quarto. O próximo aqui é o Wallace, as aventuras de Isa Menezes, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, passa lá, que ela tem o trabalhinho dela também, é muito legal, viu? As aventuras, acione o sininho e deixe o seu joinha, e fale que foi através aqui do Pedro Entre Amigos Henrique. O quinto é Brincadeiras da Luísa, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? É o mundo da vitória, e peraí gente, peraí gente, peraí gente. Que saiu errado aqui, peraí, o mundo da vitória, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, o mundo da vitória. O oitavo é oitavo é o da Jenny Rufino, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, deixar o seu joinha maroto, tá bom? Dá uma forcinha lá pra ela, que ela é muito, muito legal, passa lá. O oitavo é o Flávio Pirate Alves, acho que é isso, legal o nome dela, gostei, achei bacana. Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, a campainha é a campainha dela, Pirate Alves, passa lá, viu gente? Não se esqueça de acionar o sininho, compartilhar em suas redes sociais e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. O nono é o Camile Ação do sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, Camile e Mili, não se esqueça de compartilhar. Passa lá, Camile e Mili. O décimo é o Mimi Diversão, passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. O de número 11 é o Mimi Ventura, passa lá, tá? Mimi Ventura, fala que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, e não se esqueça de acionar o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Mimi Ventura, vamos ao 12. O 11 é o Clubinho das Irmãs, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? É o Clubinho das Irmãs, passa lá e deixa o joinha maroto e... Bota para a próxima, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. O 13 é o Mila Miluca, Mila Miluca, Mila Miluca, Mila Miluca, Mila Miluca, Mila Miluca, passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? É o Mila Miluca, é o Mila Miluca, é isso aí, vamos ao número 14, vamos lá. E o 14, o último dessa primeira parte aí do Indicação, é da minha menina do 14, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. Daqui a pouquinho, mais duas partes aqui, viu? Para você, quem ainda não indiquei nesse primeiro, vai no segundo e depois no terceiro, beleza? É isso aí, gente, voltarei daqui a pouquinho, beleza? Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. É o trabalhinho da minha amiguinha Duda Torres, passa lá, viu, gente? E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, tá bom? Volto já já. Partiu, fui!